Pessoal, a Piauí, que é uma revista esquerdista pra caramba que tem aí, que faz parte do grupo Folha e coisa e tal, eles estão chateadíssimos com a Jovem Pan, estão muito magoados com a Jovem Pan. Vamos entender qual é a treta que tem aqui entre a Piauí e a Jovem Pan. Essa notícia foi sugerida por Xandão da Paixão, Babu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, meu amigo, chega a ser engraçada a perseguição que a Piauí está fazendo ao Pingo Nuzias. E a Jovem Pan como um todo, qual é o problema deste pessoal? É o mesmo problema que as empresas americanas de mídia têm lá nos Estados Unidos, que elas todas juntas não conseguem fazer metade da audiência da Fox News. E aí fica nesse negócio acusando a Fox News de radicalismo e coisa e tal. É a exata mesma história. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas que eles falam aqui começa justamente contando sobre Tucker Carlson no Brasil e não sei o que lá. Ou seja, eles estão querendo copiar o mesmo tipo de crítica que é feito lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Mas enfim, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que a Jovem Pan se radicalizou com o tempo. E que ela tem ajudado o bolsonarismo e não sei o que lá. Aí eles botam aqui, ataque ao Supremo. Não é crítica, não é crítica ao Supremo. Não existe mais crítica ao Supremo. Qualquer coisa que você fale que contraria o Supremo é um ataque ao Supremo na visão desse pessoal. E aí eles mostram como cresceu ao longo do tempo. Ora, existe um motivo muito simples para isso. A gente de fato vê os ministros do Supremo exacerbando seus poderes, invadindo áreas de competências de outros poderes. Isso é algo que está mais do que claro. Está documentado isso daí. Aqueles inquéritos totalmente inconstitucionais sobre atos antidemocráticos, fake news. A gente já falou sobre isso. Isso é tudo inconstitucional. É um absurdo. Isso ainda existia no STF. E todo mundo tem que criticar esse negócio. Isso não é um ataque. Isso é uma crítica. A gente espera que o STF corrija esse problema. Enfim, mas não. Para eles aqui é um ataque. Isso mostra que o fato de ter mais ataque ao longo do tempo é culpa da Jovem Pan. A Jovem Pan que está criando o caso. Não é o STF que criou inquéritos inconstitucionais. Não é o STF que bloqueou um monte de decretos do Bolsonaro sem nenhuma base legal. que, por puro motivo político, não é o ativismo judicial que cresceu. Não, a culpa é da Jovem Pan, segundo diz a Piauí aqui. E aí eles fazem uma outra jogadinha aqui que eu acho muito engraçado. Porque você poderia acusar eles da mesma coisa invertido. Olha só. Eles dizem aqui que a Jovem Pan favorece Bolsonaro. Por quê? Porque, por exemplo, não falou sobre o tratoraço. O que foi o tratoraço? Foi a invenção da esquerda de que havia compra de trator com orçamento secreto. Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. O orçamento secreto foi aprovado pelo Congresso. Inclusive, Bolsonaro vetou o orçamento secreto. O veto do Bolsonaro foi derrubado pelo parlamento, inclusive com votos do PT. Então, o orçamento secreto tem muito mais a ver com o Lula e o PT do que com o Bolsonaro. E, no entanto, eles entendem que isso é uma coisa que atinge Bolsonaro. E daí eles reclamam que, olha só, que falou pouco de tratoraço, mas falou muito de desemprego. Por quê? Porque o desemprego estava caindo, estava favorecendo o Bolsonaro. Aí você pode perguntar, pô, mas peraí, não seria o contrário? Será que eles não estavam buscando realmente o que é mais interesse das pessoas? Porque o público, de fato, não se interessa tanto por tratoraço assim e se interessa por desemprego? E aí você pode colocar isso ao contrário. Por que as outras redes de televisão, por que a própria Folha de São Paulo deu tanta ênfase em orçamento secreto, em tratoraço e não sei o que lá, se não há interesse do público? É a mesma coisa que, olha só, eles reclamando que não falou de orçamento secreto. É, falou um pouco, mas não falou muito. Por quê? Porque não tem interesse de fato, não tem ligação nenhuma com a política. É claramente talking point da esquerda. O erro, na verdade, está na Folha de São Paulo que ficou falando dessas coisas totalmente sem sentido. E a Lava Jato, eles falavam muito da Lava Jato e diminuiu. Por que que diminuiu? Diminuiu pelo evidente esvaziamento da Lava Jato por conta das decisões do STF de soltar o Molusco, né? No momento que o STF fez aquele negócio, decretou a suspeição do Moro, automaticamente a Lava Jato se esvaziou. Não tinha mesmo tanto assunto assim pra falar. Rachadinha. Nossa, eles não falaram de rachadinha tanto quanto a gente gostaria que eles falassem. Mas falaram de Supremo pra caramba. O que que quer dizer isso? A audiência deles gosta mais desse tipo de assunto. Esse pessoal tá com a visão ainda da mídia tradicional em que, quando você tinha a mídia, apenas a mídia aberta, quanto mais você falasse de um assunto, mais as pessoas comentavam. Porque era a única fonte de informação das pessoas. Então, a empresa de comunicação, a rede de televisão, o jornal, ela determinava o assunto. Hoje em dia a coisa mudou. A internet tá muito mais aberta. Na internet as pessoas procuram o assunto. Então, na verdade, é o espectador que direciona as redes. O que a Jovem Pan tá fazendo, e é muito esperta do ponto de vista dela, é justamente correr atrás de falar assuntos que as pessoas se interessam. E é nítido isso. São as pessoas que querem consumir esse assunto. O erro é a Folha de São Paulo ficar insistindo em doutrinação, em tentar puxar as pessoas pro lado que interessa a ela politicamente. Falou de rachadinha, coisa e tal. Falou de Queiroz aqui pra caramba também. Ou seja, mas segundo a Folha de São Paulo, não falou o suficiente, coisa e tal. Mas falou muito do Lula. Imagino, falou mal do Lula. E pronto, de novo. É o que as pessoas querem ouvir. É o tipo de assunto que as pessoas se interessam. Aí outra coisa, olha só como é que... Eles botam umas comparações aqui que não tem nada a ver. Ah não, que ela falava mais em corrupção e menos em liberdade, e agora fala mais em liberdade e menos corrupção. O que tem a ver uma coisa com a outra? Que dicotomia é essa? Ah, falava mais de Gilmar Mendes e agora fala mais do Alexandre de Moraes. Tá, porque de fato Alexandre de Moraes assumiu um protagonismo para o mal, diga-se de passagem. Ele tem feito ações muito erradas no STF e as críticas são naturais nesse caso. Segurança pública e fake news. Caramba, que diabo é isso? O que tem uma coisa a ver com a outra? E daí eles colocam justamente essa questão de que... Não, isso seria radicalismo deles. Não, dá pra você ver exatamente a mesma coisa do outro lado. Se fizer esses quadradinhos aqui para a Folha de São Paulo, por exemplo, vai ver um monte de coisa de tratoraço aqui que ninguém tem interesse e falando um pouco de desemprego, porque o desemprego está caindo. Vai ver, ao contrário, muita gente, muita reportagem da Folha de São Paulo falando de rachadinha e pouca falando do Supremo. E veja, hoje em dia isso não faz mais diferença. Por quê? Porque o público vai escolher o que ele vai assistir. Vai buscar a notícia que ele quer. Acabou a época que você tinha apenas um punhado de redes de televisão e daí o que a rede de televisão falava, você direcionava o público. Não tem mais isso. Cada um vai pra onde quer agora, né? Então, chega a ser engraçado o desespero desse pessoal. Porque o que eles querem é justamente isso. Olha aqueles reclamando que falou pouco da prisão do Milton Ribeiro ou falou pouco da inflação e coisa e tal, quando a inflação estava alta e coisa e tal. Caramba, isso é o problema desse pessoal. Eles estão achando que... Não, os outros estão em bolhas, não a gente. Eles estão numa bolha também. Eles estão decretando que estão numa bolha. E o pior, estão desesperados. Por quê? Porque estão percebendo cada vez mais que a bolha deles é deste tamanzinho. Aí vem com a tradicional, não, que eles estão fazendo isso por dinheiro e coisa e tal. Acusação que não tem nenhuma lógica, não tem embasamento algum isso daqui. Mas não estão querendo fazer o capital e coisa e tal. Desde quando você atender o que o seu público quer é capitalismo? Isso, na verdade, é a função de toda empresa. Atender aquilo que o público quer. Só na cabeça desses militantes de esquerda que é você, ah não, correto ou jornalista, falar a coisa de esquerda, fazer a propaganda da esquerda. Isso é que é o certo de fazer. Não pode procurar dinheiro. Tem que quebrar a Folha de São Paulo falando merda. E vocês sabem, né? A Folha de São Paulo só sobrevive porque ela tem aquele cartãozinho do PagSeguro, aquela porcaria ali. Aquilo é da Folha de São Paulo. É isso que sustenta o grupo hoje, vocês sabem, né? Se fosse pelas atividades jornalísticas apenas, a Folha de São Paulo já tinha quebrado há muito tempo, como já quebrou o Estadão, já quebraram outros jornais por aí, né? E aqui no Rio de Janeiro o Globo também só continua funcionando por causa da Rede Globo, porque o jornal, o Globo mesmo, já há muito tempo que não dá lucro, né? E aí fica esse pessoal chorando, porque eles não percebem que o grande problema é que eles estão errados. Não a Jovem Pan que tá errada, né? A visão deles é que não, tem que fazer o lado da esquerda, tem que criticar Bolsonaro. Por quê? Qual a lógica? Por que só o seu lado que tá certo? Aonde que você tá tirando essa coisa? Ah, mas porque teve orçamento secreto. Caramba, orçamento secreto foi do Congresso, foi aprovado com voto do PT. O Bolsonaro vetou o orçamento secreto. Como é que você quer jogar isso no colo do Bolsonaro? Como é que esse pessoal fica fazendo força pra dizer que orçamento secreto é do Bolsonaro? Não, não é. É do Congresso. Rachadinha. Olha só, até do Flávio Bolsonaro ele já foi inocentado desse troço. E do Bolsonaro em si não tem nada. Então, assim, qual é o papo aí? Qual é a história disso aí? Por que eles insistem nisso? Insistem porque querem o Lula presidente. Esse pessoal tá fazendo campanha desde o início, né? É a proposta da imprensa tradicional aqui no Brasil. Então, chega a ser muito engraçado como o desespero do pessoal acaba levando eles a se mostrar ridiculamente fragilizados. É uma bolha, é uma bolha deste tamanzinho que esse pessoal vive, né? E não vai durar muito tempo, não. Lá nos Estados Unidos também já tá uma quebradeira danada de empresas de comunicação. Não vai durar muito tempo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até o final. Andares E aí E aí E aí